Música Salve, salve, apresenta É verdade, eu nem me sempre pego do bagulho Mandar alguém pra nós Esse é embaçado 15 minutos de simplesmente guri E marcha Esse moleque é embaçado Vai se fuder isso aí Isso aí tem que jogar cheio de ódio com ele, sério Sem cuchara, só punch E embrulhar pra presente o mais rápido que der Porque senão... Salve Bati no 90, Dudu Acho que os melhores do Espírito Santo Tão dentro do meu bolso Yeah, yeah, wow, wow, wow Ah... Três, dois, um E você... Hoje vai ser o dia do caçador Temporada de caça tá aberta Por isso caio na rede Você não entende de nada Sua rima não é improvisada Você só enfeite Por isso que infelizmente Quer rimar como guri se assemelhe Eu que sou o caçador, raposinha Sua cabeça para na minha parede Não para na parede Não para na parede Não para na parede Do guri rima mais que você Até porque seja correto Minha trajetória Por bater nos melhores Eu cheguei até aqui Não Infelizmente não foi não Por isso... Parado com aquele irmão daquela Corte é a básica Apenas se intitulando O novo rei do pão Não roubando porra nenhuma E perdendo em primeira fase Por isso que infelizmente Eu tô te batendo Pra mim você é um bundão Você tá acostumado A perder na primeira fase Vai tomar um 2 a 0 Eu não quebro a tradição Eu não quebro a tradição Eu não sei o que é bom Sabe o porquê Eu não sei o que é errado Eu não quebro a tradição De não perder Porque eu cedei a tradição E tô sem tua cara Pô Ela até falou De um intitulo É uma que você fez feio E agora eu não sou o rei do pão Eu sou igual de novo Vou ganhar de você Porque eu vim do sorteio Você veio do sorteio Mas você infelizmente Olhou pro próprio umbigo Você é meu inimigo Sua sorte foi ser sorteado Seu maior azar Por ter caído aqui comigo Pô Se usa Você apanha Você entende Que eu sou seu carinho E quando eu despedir Seu dono passadero Ele até falou Que com dó de maia Ele faz uma assistência Calma Que se o único nos aposentar O berço é do guri Vai ficar sem referência Pô E a referência é um garoto Branco que mora ali Nö Barrafunda? Não, claro que não. Isso foi foda. Resultados duvidosos? É esse o argumento do menor de gueto? Assim, da mesma forma que você tem estadual, que se for ver você não passou do barreto. Eu sou a primeira a morrer de sua linha de frente. Ele é um covarde que tá camperando. Já entendi boca a vida, meu mano. É desse jeito que agora cê treme. Por isso que você é sujeito homem aí. Bota a cara, Mr. M. Jamais! Eu não vou para a guerra. Se eu me entender por isso, tem astúcia. É só você observar o que acontece. Na guerra da Ucrânia contra a Russa. Israel versus a Palestina. E tem a mesa e tem a sobremesa. Pessoal jovens que tão se matando por velhos cusões que tão atrás da mesa. Se você não entendeu, por isso agora cê sente o baque. Isso daqui é o meu tum, tum-duru-tum-duru-tum. Tua cara é o tabac, pô! Tua cara é o tabac, pô! Já puxa o refrão. Esse tabac você nunca bate, porque meu parceiro é só um cusão. Você me chamou até de cusão? Essa é a técnica do magrão. Cara é de mal, muita malha e postura. E se for de rima, manda uma palavra! Pau, pau! Pau, pau! Pau! Pau, pau! Pau, pau! Eu sou fala do magrão. Só que aí você seu amor do palavrão não é porque eu sou pavela. Um amor de boi vai as na rua precisa. Não é só com violão e terra. Antes da rua precisa, mano, você é aqui e improvisa. Mas eu te garanto que se um papo for hip hop é de sua camisa Você não entendeu? Se o guri é cara que incendeia A informação pede no porto piranga Se cê quer rima vem me escuta na aldeia Informação lá no porto piranga Pra quem tá perdido e paga de otário Cê quer ver o rima boa da aldeia Se for do guri é do aniversário Eu já tô cansado de ser tão clichê Eu pego minha mão do porto Nem entrego o rimador Se for do guri é do aniversário Por isso agora cê fica no quase Com o aniversário daquele que eu rimei pra torre de tira e na primeira fase Acho que é Jugueteu foi pé Eu já tô caro do gps pra conhecer meu pé Rimas em 3, 2, 1 A vida não é resort Essa é a contagem regressiva que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Cê não tá entendendo o que aconteceu Mano isso cê não compreendeu De tanto falar que os outros tá no bolso Hoje cê acaba parando no meu caralho E é batidão, tá bom? Não adianta reclamar não o arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim Manda o pix pro jurado E a mais Vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali é só desafiar Por isso agora meu mano isso não me convém Quando falei Quis gargurar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado o pusão? Eu desafio é jurado Desafio de novo depois do ser amassado Pode me olhar com essa cara de deboche Bate você Bate o balão Bate o balão Bate o oroche Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que adianta Ele não tá entendendo o meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa e olha pro oroche Que o ombro dele tá parado na tua garganta Constrói carai, só suporte não Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lapidando e te mostrando cada detalhe Sabe meu mano Que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimando de suporte Eu tenho título com postline Viram que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é miss inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara do 10 anos de corre Tá veitando não me apreender Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles tão aí percebendo Que você só grita Só grita E quis nada, cê arruma Mil e uma personalidades E a coincidência que não ganha de nenhuma Ué! 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 Sabe que agora mamãe não pode ter certeza A diferença é de nível Eu li você é inabalável Mas pode ter certeza Mais invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito quando eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca Ó, de novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Ela acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se você é muito nível A primeira punch foi mais forte que a segunda O nego já veio no pique da primeira E já pulou também pra caralho na segunda Mas a primeira punch foi melhor que a segunda Na segunda foi até básica Mas a primeira ele tirou a defixa Ai, caralho, a primeira foi foda Ai, o coliseu tá só lazer Você não pegou, você tá de Troia Ai, salazar, sonserina Ensina na disciplina Não adianta ser sonserina Porque nós é bifnoia Você que duvinde Sonserina do que ser sem rima Se você não entende agora É irmão Monsa obra Você tá escutando o que tão fazendo? Eu sou sonserina Falando a língua das cobras A água da cavada tá na poça E você quer sua puça Só que tá na poça Você acha que tu é incrível Mas não vai chegar no meu nível Nem se usar vingar de leviúça Já é? Você quer falar agora que tu é racha? Você fala a língua da cobra Só que o perigo te cobra Porque você se acha Não é um encontro Dentro da caixa Porque você é deprimente Quer falar então de magia? Lúminos Pra ver se eu ilumino a tua mente Então vamos lá Porra Alto se baixo Sei que essa vida é uma gangorra Porra Eles nos gritam mate ou morra Enquanto eu queimo neurônios Igual queimei Sodoma e Gomorra Go Morra Com seu ego Eu já disse que eu tô botando fogo nessa porra Minha vida não é um corra Não fui pra casa dos pais de uma garota branca Mas já enchi algumas garotas brancas De saudade Então isso daqui é uma troca Não viva de apostasia Me ofereço o que você quer receber Realmente eu ofereço o que você quer receber Na verdade eu ofereço o que eu queria receber Aí você vai perceber Observe e entender Isso só aquilo que eu sei Eu aprendi por você Então é melhor aprender de novo Você não entendeu Eu não te ensinei A seu bota ovo Por isso que agora eu vou te explicar Abra sua apostila e senta Porque a aula vai começar Ninguém me ensinou a bebá Eu não sou nem por inteiro Eu só sei reconhecer o talento do meu parceiro Até porque Sabe o que eu aprendi aqui Que a porra do preposente é o primeiro a cair E o segundo a levantar Você não mereceu Submiti subvertimar Por isso que agora meu mano eu vou te falar Página 87 Como aprender a rimar Página 87 Como aprender a rimar É fácil É só se associrar e gritar Assim se ganha uma batalha hoje em dia Acabou rimas Só pão Ideias vazias E entonação Sem rima esbo Você tava falando de mim Ou falando de si mesmo Porque você só faz isso E acha que dá show Pra completar o cry Pose do Belly Go Pose do Belly Go Eu falei para o Apolo, tira lá o hipopá, por isso que agora é o guinte assassina Porque eu sou péssimo em jogos de azar, só que eu sou ótimo no jogo que é de rima Eu te falo mano, essa é a de tumba, por isso que eu resolvo agora e não depois Da hora, pode juntar com o outro, porque errou numa rima só pra poder matar um droid Você não lembra das vezes, você não entendeu porque agora é por engano Como que você vai batalhar os dois, viramos amigos depois de inimigo na sete anos Agora meu mano não é por engano, você entendeu que agora não se incomoda Se eu não lembra da rima do JP, dobrar que o cantorito deu ganhar na porra Então também me assumiu as rimas da sete anos, eu nunca faço pano, você veio brincando Na verdade é como se fosse um flashback que agora aqui na sua atentia eu já sei que eu tô explanando Você não entendeu que a ideia aqui é mais louca, alguém leva uma toalha para o JP Porque o ovo dele tá entalado aqui dentro da sua boca Sombe, ó, ó Sombe, ó, ó, com Unde Reese Diferente de você mano, tá ligado que eu sou campeão Eu tô sempre focado na folhinha É, eu lembro do que você fez com o jolens Só não respondeu Eu fico falando nas encr regards Bom, isso que você quer fazer na minha? Mano, você sabe muito bem Eu JP, tipo eu cbbW O guri pode ter a aula na TV Mas abre o YouTube e vai ver os comentários Por isso que a cara sabe o que eu vou abrir os comentários Veja lá quem te ganhou Depois você fala desse próximo ano E eu falo que você é um paparro Eu não tenho um colar no meu pescoço Mas eu te garanto que eu sou um MVP do povo Se a minha indonação te invita Pode pá, mas eu faço direito Oito anos de correria Não vou mudar por causa de um japa insatisfeito Vivando com o microfone Com o japa insatisfeito Se achando o sujeito homem Ele manda só hipocrisia Eu apareço e você some Oito anos de correria Copiando as rimas do Johnny Tem uma diferença nessa gracinha Te falo enquanto eu rimo na rinha Quando é uma rima pois o Johnny se referia A própria eu falo da minha Ele tinha dez Eu tenho oito Você não entendeu? Essa é a verdade Então eu tenho oito Corre dezesseis Porque o que eu rimo aqui Você não faz metade O acolo não faz metade Quem conhece minha caminhada Sabe que isso aí não é verdade Quantidade não é qualidade Estou matando no instrumental Eu tenho seis anos de correr Responde pra mim Você tem quantos estadual? Quantas aldeias ganhou ano passado? Onde que tava seu c... Meu mano agora é de... É rima de matar... Você não entendeu meu parceiro? Que eu sou verdadeiro O Ed o Johnny é do Larejo Vem te subindo ao contra o que que serão? Mas o 90 mano chega aí Fala quanto tá o nosso placar Mas eu creio naquele que eu posso Ele fala pra você quanto tá o placar Se você falar pra plateia Quanto que tá o nosso caralho Tudo isso agora meu mano Abate a esse seu topete Muda ano, passa ano A surrar no basque se repete Você não tá de guri Você tá me tirando Você quer falar de placar Nas batalhas de semana em semana Várias vezes o basque foi te matar Você ganhou No octógono Só quanto o cara teve que citar Ou seja Sem o ovo do Krauk na boca Comédia Você não tem rima pra mandar Mas quem citou o cara? Por isso agora essa é lei da rua Se o ovo do Krauk tá dentro de alguma boca Tô achando que é da sua Você não entendeu? Por isso eu já disse Vão tomar de 3 a 0 Krauk pode deixar quieto Esse aqui eu mato E eu mesmo enterro Ei, 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 ei Eu vim de Ribeirão Preto Foda tá? Cara, eu vim te falar O guri é O guri é diferente O guri é diferente Esse mano é diferente Rima pra caralho Muita punch Tá ligado? O moleque é competitivo É bom rimar pro guri O moleque rima demais Puta que para O moleque rima demais Muito fora da caixa Tá ligado? Muito fora da caixa O moleque é bom Muita rima boa Muita punch boa De todas as batalhas que passou aí A única que mostrou As rimas de um lado e do outro Eu achei que o bagulho foi barra Tá ligado? Foi aquela lá do Do Nel Aquela lá do Nel com o guri ali Acho que as punches do Nel Tavam um pouco melhor Tá ligado? É Foi batalhão do mesmo jeito Te falo Moleque é ruim Caralho Cê é louco Muita punch Tirou a revista engraçadinha E o Apolo também Caralho Muita rima Até pra mim sobrou Te falo Filho da mãe Esse embaçado Esse embaçado Esse embaçado Apolo reto Deus me livre Rapaziada Veja o que vocês acharam Estamos misturados Muita fé Comenta brava Pra não gravar aquele react Tá ligado que é nóis no bagulho Tê